Apertaram aqui, consegui nem fechar o braço, eu falei extra GG, não fecha mal aqui não, vai estourar isso aqui. Olá, tudo bem? Vamos agora diretamente para Manaus com o nosso repórter Leandro Leite, que tem mais informações sobre um caso de uma inundação em um motel. É isso mesmo Hulk, namorados e amantes foram surpreendidos pela forte chuva dentro de um hotel em pleno acasalamento aqui em Manaus. Acordei com a água batendo na minha bunda, perdi tudo, minha calcinha foi parar no fundo. Esses foram alguns depoimentos das vítimas, os mesmos tiveram que sair de lá em cima de bote salva-vidas. Falta de estrutura, negligência ou apenas um fetiche realizado? Volto com você Hulk na Central. Muito obrigado nosso repórter Leandro Leite, cresce o número de pessoas voltando com seu ex nessa quarentena. Cresce o índice de transmissão ao vivo pelo Instagram. Isso mesmo, pessoas estão fazendo muitas lives diretamente do seu Instagram, das suas redes sociais, para tentar interagir com o seu público. Jovem Quarentena manda mensagem para mais de 300 mulheres em apenas um dia. São notícias como essa que trazemos para você. Esse é o seu Jornal HP. Boa noite e só lembrando, fiquem em casa.